Tudo beleza? E quem fala é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês aqui as novas skins de envelopamento, beleza? Que chegaram na loja. Tô trazendo um pouco o atrasado, tá galera? Que só hoje eu consegui comprar as skins aqui, beleza? Que eu tô conseguindo comprar pra mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos ler aqui na descrição da notícia. Trajes envelopáveis. Use os envelopamentos do seu vestiário pra personalizar as trajes envelopáveis. Cria a combinação perfeita e mostra o seu estilo. Então, tá ali no fundo, galera, algumas skins e alguns itens, tá? Vamos assistir o vídeo aqui, vou deixar o vídeo rolando pra vocês aqui primeiro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, beleza? Bora lá então. Então galera, esse é o videozinho aí. Depois de entender como funciona, você coloca um envelopamento na arma e vai funcionar desse jeito aí na camisa dele, beleza? Então, enfim, vamos pra loja de itens aqui, galera. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou mostrar todos os meus envelopamentos na skin que eu comprar, tá? Não na partida, mas no inventário. Mas eu vou mostrar também na partida o estilo dela sem envelopamento, tá? Pra vocês verem. Então, tá aqui, galera. Vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro, lembrando, galera, use o meu código na loja aí antes de comprar, tá? Pra vocês me ajudarem em incentivar o canal a trazer mais conteúdo. A tag é YKK, ajuda demais. Apoia nós lá que não custa nada e ajuda muito, beleza? Então, a primeira skin é a major da moda. Assuma o comando na passarela e no campo de batalha. É parte do conjunto e esbanja estilo. Então, ela tem vários estilos aqui no estilo. Fica todos os meus envelopamentos. Só depois eu mostro pra vocês. Então, a skin é desse jeito aqui, galera. E ela vem com esse envelopamento aqui, tá? É pixelizador, beleza? Então, vem todas elas e com o mesmo envelopamento, beleza? Então, essa aqui é a primeira. Segunda, essa aqui é a adora estilosa, beleza? Bem daorinha também. É, capitã customizada. Visual visionário. Daorinha também. É, a estilista. A maioria tem cabelo curto aqui, né, galera? Eu vou comprar, que eu curti mais aqui. Daqui a pouco eu compro com vocês, né? Vamos ver aqui. Então, os masculinos. Especialista em envelopado. Estilo elegante. Troca rápida. Modelo de envelopamento. Comodoro chip. Major da moda. Ah, reiniciou aqui. Então, basicamente, são isso. Agora, vamos ver os itens aqui, galera. Os itens que vieram, tá? Vem um pacotão por 1.500 aqui de todos os itens, tá? A mochilinha é hologlifo. É, que vai tipo... Você pode escolher a cor dela aqui, galera. Mas eu acho que não muda nada, né? Muda só o símbolo de maizinho ali, ó. E ela fica na cor do envelopamento, tá, galera? Também, ó. Se for um envelopamento reativo, ela vai mudando, tá? Bem daorinha também. O outro aqui, a outra mochila é essa daqui, beleza? Basicamente, a mesma mochila, tá, galera? Só muda o tamanho do que eu tô vendo aqui, tá? Então, não sei por que fizeram diferente, mas a mesma coisa. A picareta aqui é a picareta dupla, beleza? Vai ficar com o envelopamento na cor também. Aqui, se mudar a cor, vai mudar só em cima. Não muda muita coisa, mas... Aqui vai ficar na cor de envelopamento, tá? Da hora. Tem a picareta com o estilo de uma mão também só. Aqui, o estilo normal, né? Também. Bem daorinha. Então, esse daí é a picareta de uma mão. E tem eles separados aqui, tá, galera? Enfim, veio vários envelopamentos aqui. Veio duas abas de envelopamentos, né? Pra quem quiser comprar aí pra combinar com as skins. Então, enfim, né, galera? Vamos aqui. Vou comprar essa skin aqui, tá, galera? Curto mais a skin que tem o cabelo um pouco mais longo, tá? Essas aqui tem os cabelos um pouco curtos. Então, eu não curti muito, beleza? Mas, enfim, vocês comprem aí que vocês acharem melhor. Vou comprar aqui me apoiando, né? Y, T, K, K aí na loja, lembrando. Então, comprei aqui. Vamos equipar aqui, galera. Equipar aqui também esse pixelizador, beleza? Só pra gente ter ele mesmo. Então, vamos aqui equipar como favoritar a skin, né? Vamos colocar aqui. Não tem mochila ela, né? Porque ela vem com o envelopamento. Deixa eu equipar aqui o envelopamento dela. Ó, acho que é assim que equipa o envelopamento. Não, na verdade não, galera. O envelopamento é separado, tá? Porque aqui você coloca o envelopamento pra arma. Se você quiser combinar cada skin. E os estilos do envelopamento, galera. Vocês vêm aqui editar estilo, ó. Vocês podem escolher o cor do cabelo da skin também, tá? Aqui, ó. Pra combinar com o envelopamento. Eu vou deixar o cabelo preto aqui por enquanto, tá? E aqui, galera. Você vai passando. Vai mostrando todos os estilos do envelopamento que você tem, beleza? Fica bem da hora mesmo. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês a skin na partida, beleza? Ela é padrão, sem nenhum envelopamento, tá? Só a jaqueta aqui mesmo. Com o cabelo preto. Eu vou mudar só isso. É, eu vou entrar na partida aqui, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Só pra mostrar pra vocês um pouco dela aqui sem nenhum envelopamento. Bora lá. Beleza? Essa daqui é a skin na partida, tá? É bem da horinha. Essa daqui é a jaqueta dela, um pouco refletora. Porque vocês vai, como sabem, né? Todo mundo sabe. Vai virar o envelopamento quando vocês estão jogando com ela. O estilo que vocês escolherem, né? Mas eu coloquei ela aqui com o estilo normal pra vocês verem. Porque depois eu vou mostrar com todos os envelopamentos. Eu vou tentar mostrar pra vocês, galera. Todos os envelopamentos no inventário, tá? O nome deles, tá? Mostrando lá sem narrar. Porque é 125 o envelopamento que eu tenho na conta. Ia demorar muito. E talvez eu tente entrar no modo criativo. Colocar uma cabine de roupas. E mostrar pra vocês na partida cada estilo, tá, galera? Talvez eu faça isso nesse vídeo aqui. Mas se eu não fizer, galera. Eu tento fazer depois no vídeo separado e mostrar pra vocês, tá? Porque vai dar um pouquinho de trabalho. Então, é assim que é isso aqui na partida. Eu vou mostrar pra vocês o modo replay agora. Os detalhes dela, beleza? Então, bora lá pro modo replay, galera. Bem da horinha aqui. Eita, pegou o lobo querendo me matar aqui, doido. Então, eu vou entrar aqui no modo replay. E daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui no modo replay agora, beleza? Acabei de colocar aqui. Lá andou um pouquinho pra frente. Então, não tá totalmente parado. Mas dá pra ver aqui de boa. Ela usa um colarzinho aqui de boa, né? O cabelo dela é pro lado, como a gente já viu. Aqui a jaqueta dela é brilhante, tá, galera? Meio que um refletor mesmo, tá? Porque ela meio que vai refletir o envelopamento. Como vocês colocarem, beleza? É uma skin bem simples. Não tem tantos detalhes assim, tá, galera? Mas é bem da hora. Porque você tem uma utilidade ali agora, né? Pros envelopamentos além das armas, tá? Agora você pode meio que mostrar pras pessoas os envelopamentos que vocês têm, né? Então, é bem top aí. Achei bem da hora esse estilo de skin, beleza? Tá aqui então. A skin é no modo replay assim, beleza? Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês todos os estilos aí. Todos os envelopamentos que eu tenho na minha conta, tá? Não são todos do jogo, porque eu não tenho todos, né? Mas eu tenho 125 aqui, então agora eu vou mostrar pra vocês alguns aí estilos, beleza? A maioria aí talvez que vocês queiram ver, talvez eu tenha aqui, tá? Então, bora lá, galera. 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 Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Bora lá, galera. 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 Por enquanto, por enquanto. É, se vocês puderem me apoiar na loja aí Minha tag de criador é essa daqui, tá galera É YKK, beleza, vai ajudar demais Tem muitos desenvolvimentos aqui da hora Na loja também pra vocês comprarem, beleza Caso vocês queiram colocar na skin aí Vai ficar bem da horinha mesmo Então é isso galera, vou encerrando o vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí da skin Então é isso galera, muito obrigado a todos que assistiram Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo Valeu, falou aí Tchau